Já de volta do nosso comercial, já estou com a minha convidada especial no estúdio, que é a Valdetes Perandil Cruz, e nós vamos falar sobre um assunto bem gostoso, eu amo falar sobre isso, eu já falei para vocês várias vezes que eu amo panelas, eu amo louças, então nós vamos falar sobre louças, mas antes de eu começar a falar com ela a respeito do assunto, eu preciso mandar um beijo para uma fã, quem anotou isso foi o João da Casa Matos, o gerente, ela esteve na loja, aproveitando o Moarama Liquida, a Maria Silveira do Jardim Tropical, lá da Praça Chetás, um beijo grande para você, diz que ela é minha fã, que bom, eu fico muito feliz, a partir desse momento sou tua também, beijo grande, muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Obrigada mesmo pela sua audiência. Agora, nós vamos falar com a minha amiga, tudo bem? Boa noite, minha amiga, tudo certinho? Tudo, boa noite! Boa noite! Vamos falar sobre louças, muitas louças. Nossa, eu estava vendo umas fotos, as louças estão muito lindas, hein? Muito lindas, muito também. Puxa vida! Olha, demorou um pouco para a gente fazer essa segunda edição desse bazar, né? Até tentaram fazer, mas a pandemia foi agravando, né? Isso, isso, nós tínhamos, né, agendado para praticamente nessa mesma data o ano passado, e aí tivemos que adiar, né, por conta da pandemia, em respeito até às questões daquele momento, dos indicadores, né? Estávamos com ela autorizadas para ser feito, mas assim, a gente, como clube de serviço, nós também temos o olhar em relação ao que está acontecendo na sociedade, né? Verdade. E não podemos ser fatores contribuintes para mais caos, né? Então, nós decidimos naquele momento que deveríamos adiar o nosso evento em benefício maior do controle da pandemia naquele momento, né? E aí demorou um pouquinho tudo, mas agora estamos aí com a segunda edição do Louca por Louças, né? É um bazar diferente, nós temos essa parceria com a Cecília, né, que é uma professora. Verdade. A Cecília já vem há alguns anos fazendo esse bazar, que é um bazar de fundo de quintal, como ela diz, né? É um jeito diferente de fazer bazar. Quem ainda não conhece, é a oportunidade que tem de conhecer. Quem já conhece, já sabe mais ou menos como é que funciona, né? E este ano, assim, nós estamos com um acervo de louças muito lindos. Você já viu realmente algumas imagens, o pessoal vai ter oportunidade de ver aí algumas coisas muito bacanas que ela fez as fotos e nos enviou para a gente poder estar divulgando. Verdade. Não, e eu já fiz matéria com ela, eu acho, umas duas, três vezes. E o sucesso, gente, é um sucesso tudo isso. Fala que são loucas, loucas, loucas por louças, louca por louça. Eu amo. Eu comprei um jogo, lembro que eu comprei um jogo de café lindíssimo, de chá. Presentei a minha filha para o final de ano, porque foi feita uma feira no final de ano. Eu presentei a minha filha com aquelas xícaras todas coloridas. Nossa, muito bacana. E também o prato para bolo, né? Que é a bailarina, lembrei do nome. Uma bailarina branca lindíssima para pôr bolo. Então, eu dei assim, presentei a minha filha com a mesa completa de louças lindas do louca por louças. Então, eu quero mandar um beijo aí para Maria Cecília Magrinelli, né? Marques. Ela é de Nova Olímpia, né? Isso, é isso mesmo. Ela é de Nova Olímpia, Maria Cecília. Eu lembro disso. Um abraço para você, querida, que Deus abençoe. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Agora, quando acontece essa louca por louças, esse encontro de vocês, que eu falo que é uma feira de fundo de quintal, né, gente? Que é tudo de bom. Louças das melhores marcas. O que é arrecadado? Como que é feito? Como que é distribuído isso? Na realidade, assim, não chega nem ser uma feira, né? É, não chega a ser. É, na realidade é um bazar. É diferente porque é uma coisa mais intimista, né? Sim, sim. Não é algo muito grandioso. Não é grandioso. A gente faz a manutenção, a substituição, a complementação de peças, assim, às vezes até duas, três vezes por dia, né? E ela, às vezes, fica indo e vindo, né? De Nova Olímpia ao Moarama para abastecer. Então, assim, é uma coisa mais intimista mesmo, né? Então, é um bazar bem diferenciado. E nós, assim, nos associamos, vamos dizer assim, né? Desse sucesso. Já são sócias. Desse sucesso, desse empreendimento dela. Porque a Cecília também é uma pessoa super do bem. Tanto ela quanto a irmã, né? Que são idealizadoras desse projeto. E que deu super certo. Que deu super certo. E que são pessoas de um coração muito bom, né? E aí ela nos convidou, assim, que nós entraríamos, né? E elas revenderiam. Então, parte do lucro, né? Do lucro. Daquilo que elas venderiam para que a gente, enquanto Rotary, investisse nos nossos projetos humanitários que a gente tem rotineiramente desenvolvido dentro do clube. O Rotary é o Moarama Catedral, tá? Catedral, isso. Que é o meu clube de Rotary, o Moarama Catedral. Então, assim, a gente tem vários projetos sempre em andamento, né? E a gente tem aí o Banco de Leite, que está prestes. Mas está embora com o nosso Banco de Leite Humano. Prestes para inaugurar e sempre tem despesas, né? Nós também estamos trabalhando bastante aí um projeto que faz tempo que existe, mas que o Rotary Catedral, nós éramos um pouco tímidos, né? Que é a mobilidade para todos, que é a doação de cadeiras de rodas para a comunidade. E a gente está saindo um pouco da nossa zona de conforto, que é o Moarama. Então, nós estamos atendendo mais, atendendo até a região. E sempre tem muito mais custo, né, Tamires? Então, assim, tudo a gente tem a campanha da Polio Plus, né? Que é um trabalho que a gente faz junto à Fundação Rotária. Então, assim, tem o Rotary em ação o tempo todo, 24 horas, né? Então, a gente tem vários projetos sempre sendo desenvolvidos com várias entidades, né? E são parcerias que perduram, né? Então, a renda, ela, quanto mais a gente, quanto mais ela conseguir vender, digamos assim, né? Maior será o percentual de renda que volta para a gente, para que a gente possa aplicar nos nossos projetos, né? E aí, este ano, nós também conseguimos agregar valor nesse Bazar Louca por Louças. Nós convidamos duas empreendedoras aqui da cidade que vêm fazendo um trabalho muito lindo, que tem tudo a ver com mesa aposta, que tem tudo a ver com beleza na mesa, né? De fazer com que, por mais simples que você seja, por mais que você não tenha poder aquisitivo elevado, mas que você pode, sim, fazer com que o seu café da manhã fique mais bonito, o seu almoço, o seu jantar, o seu churrasco, aquilo que você queira fazer, arrumando aí para um aniversário, para uma comemoração a dois, né? Uma mesa com um pouco mais de carinho, com um pouquinho mais de jeitinho, que são as nossas queridinhas, né? A Silvia Vendrami e a Zimelo, com roupas de mesa. Então, elas também estão conosco, né? Estão convidadas para o programa. Neste momento em que a gente vai estar aí durante esses dias, né? Fazendo esse trabalho aí com a nossa comunidade. Nossa, que lindo isso! Então, elas vão deixar já uma mesa aposta, elas vão deixar mesas prontinhas para que as mulheres já tenham uma visão. Como que podem organizar uma mesa? Sim, sim, a gente já vem fazendo isso, né? Mesmo sem a participação delas, a gente já vinha fazendo esse tipo de ação, né? Agora, com a parceria delas, nós vamos conseguir levar lá para o pessoal que vai estar passando por lá, mais opções, mais ideias, né? E ainda a possibilidade de já adquirir ou de encomendar com elas, né? Para pegar depois encomendas exclusivas, inclusive, né? Para suas casas, né? Suas mesas. Acho que serão assim... Eu estou bastante otimista, bastante entusiasmada, bastante feliz com essa proposta, que é uma proposta diferente. E, acima de tudo, sim, porque as meninas também vêm com a mesma proposta de contrapartida, né? Que tem um percentual do que elas venderem, elas também vão estar doando para nós, para os nossos projetos, né? Então, assim, é da mesma forma, né? A negociação. Então, no fundo, no fundo, tudo volta para aquilo que a gente sempre tem de mais profundo e de melhor dentro de nós mesmos, né? Que é trabalhar com os projetos para quem está precisando, né? Exatamente. Tudo conspira para dar certo. Se Deus quiser. Vai ser muito bom, porque o Rotary Ação 24 Horas, eles têm muitos projetos. Sempre tem muitos projetos o Rotary. E sempre que o Rotary fizer uma promoção, o que for fazer, colaborem, né? Compre lá um jantar, uma pizza, o que for. Porque sempre você estará colaborando com algo importante para a comunidade. Na verdade, Valdete? Isso mesmo, Tamires. Às vezes as pessoas não entendem muito qual é o papel do Rotary na comunidade, né? Nós, às vezes, ouvimos até algumas piadas, né? Acerca do papel do Rotariano, né? Temos até alguns apelidos bem pejorativos e tal. Mas, assim, eu até dizia esses dias, num outro programa, né? Fui bem provocada a respeito disso, né? Para que realmente a gente falasse sobre isso, né? Mas, assim, nós pagamos para ser Rotarianos, né? E hoje... Paga mensalidade. É, hoje eu estou aqui, né? Você vê, já de noite, mas hoje, assim, a gente fez faxina no local. Quer dizer, nós não pagamos para ninguém fazer, mas nós lavamos salão, lavamos banheiro, lavamos cozinha, lavamos chão. Quer dizer, a gente faz, né? Elas colocam a mão na massa. E a gente higieniza para que realmente o ambiente esteja limpo, porque nós também temos todos os cuidados que a gente precisa ter agora, em tempos de pandemia. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar bastante, né? Nós vamos seguir todas as regras, como determinam os decretos. Então, assim, uso obrigatório de máscara no espaço, quantidade de pessoas controlada. nós obrigatoriamente teremos que prestar conta das pessoas que passarem por lá com o nome, telefone, idade dessas pessoas numa lista que nós temos que entregar para a vigilância sanitária até três dias depois que termina o evento. É bem rigoroso. Então, assim, álcool em gel por todo o espaço para entrar. Então, assim, todos os cuidados estão sendo tomados para que realmente a gente tenha sucesso total naquilo que a gente está fazendo, dando segurança para quem vai até lá e segurança para nós que estamos realizando o evento. Não queremos que ninguém corra nenhum tipo de risco, nem quem vá nos prestigiar e nem nós que estamos colocando o nome da nossa instituição e a Cecília que coloca o nome da instituição dela nesse evento. Então, assim, vai acontecer lá na Associação de Moradores do Alto São Francisco, que é o nosso salão comunitário. Eu fiz uma lá já. Eu moro pertinho lá. É verdade. Bem pertinho. Hoje, né, quarta-feira, limpamos tudo, foi lavado, higienizado todo o espaço. Com certeza estava fechado um tempinho, né? Olha o trabalho que deu para organizar. Então, assim, a gente tomando todos os cuidados, né, Tamiris? Então, assim, nós teremos o álcool em gel lá disponível, as pessoas deverão fazer uso da máscara, nós teremos um controle da quantidade de pessoas que estarão dentro desse espaço. Tudo no limite. Exatamente. Teremos uma lista que deverá ser preenchida com o nome de quem adentrar, a idade, o telefone. Essa lista depois nós teremos que entregar para a vigilância sanitária com até três dias depois de término do evento. Então, assim, é bem rigoroso tudo isso, né? E estaremos, então, preparando tudo isso para que amanhã, a partir das 11 horas, a gente possa estar abrindo o bazar, né? E aí iremos, né, até as 19 horas, né? Então, começa às 11h30 amanhã e vai até... 11 horas. 11 horas. 11 horas até as 19. Até as 19, gente. Isso. Na sexta-feira, nós abrimos às 8 da manhã e iremos até as 19 também. No sábado... Mas para para o almoço ou não? Não. Não. Vamos tocar direto. Diretão. Diretão. Então, no sábado, muita atenção, porque nós abrimos às 8 da manhã, mas fechamos às 16, tá? Então, assim, teremos na quinta das 11h às 19, sem intervalo. Na sexta, das 8h às 19, sem intervalo. E no sábado, das 8h às 16, sem intervalos também. Ai, que bom, gente. Que magnífico. Show de bola. É, e assim, o salão, salão comunitário, como eu falo, né? Mas é a Associação de Moradores do Alto São Francisco. Isso aí é pedido para vocês fazerem, então? Nós pagamos aluguel. Nós pagamos um aluguel, né? Porque a associação, ela tem despesas. Ela sobrevive disso também, né? Claro, né? É luz, é água. Tem despesas fixas também, né? E não dá para ceder tudo de graça, né? Não tem jeito, né? Ela fica na Rua Arapongas. Então, quem desce a Rua Arapongas com sentido saída da Serra dos Dourados, não tem erro, gente. Não tem erro nenhum. Antes do posto de gasolina, ele fica à nossa esquerda. Entende? Então, assim, muito tranquilo, muito fácil. Tem estacionamento. Bem bacana o local. Espaço. E nós estaremos lá, o Rótere Catedral, com algumas atividades extras, esperando vocês com bastante amor, com bastante carinho, com bastante atenção para esses três dias de Bazar Louca por Louças. Nossa, gente, olha, mas tem muitas novidades para vocês. Essas louças, né? Nessa situação toda, a Maria Cecília e a maninha dela, sem se preocupar em trazer produtos de qualidade, produtos diferenciados, né? Para que as mulheres fiquem encantadas. Eu fico encantada, gente, sério. É muito gostoso, é muito bom. São produtos que elas têm o carinho e a atenção de escolher um a um. Eu sempre digo, né? Escolhido a dedo. Como nós falamos. Elas têm, assim, elas ficam dias e dias e dias garimpando essas peças, né? Então, são peças exclusivas. Alguém até me perguntou. É óbvio que você vai chegar lá e vai ter uma unidade única. Então, você vai adquirir aquela peça e você vai ser a única pessoa a ter aquela peça, porque ela é exclusiva. Não tem uma segunda peça. Não tem outra igual. E você vai poder compor de acordo com a sua criatividade, com a orientação dela, né? Que ela faz toda uma orientação de composição. Depois vocês vão ver as imagens. Ela já tem esse know-how. Já vem estudando, já vem trabalhando com isso já faz um tempo, né? Então, ela tem todo um know-how de composição aí, de mesa posta, para nos auxiliar e auxiliar quem precisar desse auxílio. Que bom, gente. Maravilha, maravilha. Não falta, então, nosso bazar louca por louças, tá bom? Algo mais que você queira falar? Próximo final de semana, né? Não podemos aí nos esquecer, né? Manhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado, então. Dois, três e quatro, né? É o final de semana que promete. Olha, nem que eu for para você ir lá nesse bazar e comprar dois joguinhos de xícara com um pratinho de bolo e pires para você e para o seu amor. Mas compre, sempre pensando, eu estou adquirindo isso aqui porque vai ser revertido uma parte para o Rotary Clube Catedral, para, gente, para manter, tem muitos projetos, muitos. Principalmente esse banco de leite humano que eu sou apaixonada. Como tem muitos outros também. Sim, com certeza. Rotarinha são 24 horas esperando por vocês, então colaborem. Sempre que fizerem alguma promoção, participe. Porque o dinheiro tem um destino certo. Agradeço imensamente em nome do Rotary Clube Umarama Catedral, né? Em nome da Cecília, da Silvia, da Zimelo. Então, assim, muito obrigada pelo espaço, mais uma vez. Pela parceria de estar aqui conosco em mais uma edição do Louca por Louças, né? Então, muito obrigada. Desde a primeira estou junto, gente. Exatamente, sempre junto conosco. Muito obrigada. Sempre junto e misturado. Daí dá um bom resultado. Exatamente. Que Jesus te abençoe. Juntos somos mais. Muito mais. Sempre, sempre. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, amém. E sucesso. Igualmente, muito obrigada. Já é sucesso. Louca por Louças. Eu vou para o comercial e volto já, já, porque nós temos culinária. Música 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 Música